Somos a tonelada de Dourados MS e... VAMO TRENTAR! Música Somos a tonelada de Dourados MS e... Música Somos a tonelada de Dourados MS e... Música Tô cheio de caixão Se a sua família te paga, essa vida de patrão Tá borradinho, por quê? Sai do lugar! Tá roubado de merda que nunca trompa errada Tá me trampando um dia pra colher com a tonelada DETA! 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 Aqui! Sua honra chegou, toda pedra Fuma, mulher mudada Sua honra chegou, toda pedra Sua honra chegou, toda pedra A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Antes de começar essa música Eu queria dizer que ela é baseada em fatos reais E não deixe pra acontecer com vocês Pra você mudar depois, tá? Antes de encher a cara E fazer alguma merda, pensa duas vezes O nome desse som é Quero ver quem vai pagar! 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 Quero ver quem vai pagar Quero ver quem vai pagar Olha o Léo ali ó Antes de começar a tonelada A gente era fã do Léo A gente sempre curtiu o sonho Caralho Parabéns É isso mesmo Eu vi esse filho da puta gravando O bico na cara Acho que seu microfone falhou Tá muito emocionado E mano, na moral, é uma puta honra Hoje tá aqui A gente veio lá do mato dourado Fazendo som pra vocês Por causa do Léo que deu a oportunidade Então obrigado Só agradeço aí ó Aí ó Antes de julgar os noia Se põe no lugar dos malucos Qual sabe por que? Os malucos tá lá naquela situação Esse som aqui vai pros dependentes químicos aí ó Pra sair dessa vida, tá ligado? É nóis O nome desse som aqui é Toma que vocês queriam Humanos, filhos da puta Entraram nesse mundo Enterraram sua multa de miséria Algúcha, com mãos de poder Alguia delas, a peste do craquê Entrou na sua família Como um trofão Deixou-se na triste Com o meu e seu irmão Duzendo a fazer Altas fita errada Vendeu várias urbanas Pra comprar sua morada Tem condições Agora é o imprestável Tinha família Deu pro que a banho é espontável Fazendo fita pra tirar a sua grana Tá rasgado Não vai tirar a pena Não leva Mas fundidos e amigos Se aliando ao inimigo Não tem se sobreviver Não vai no preço ou não se esdama Não vai no preço ou não se esdama Não vai no preço ou não se esdama Que o diabo amassou Acabou, cuspeu e depois vomitou Sua vida não tava nem do nada Foi você quem quis Caiu na própria estilada Seus amigos nem que te avisaram Você não viu e preferiu o outro lado Agora tá na pior Quem vai te ajudar? Pede pro seu risco Pra ele te salvar Cora chora pra montar pra casa E o momento em dia da mamãe Seu cara é só uma piada Ele é meu Fugiu o farol ao chão Seu cara morreu Viver na estrada E depois lançou o avião O cara morreu Viver de mim e caiu Comendo o seu braço de chão Como que você queria? Pular um burro da chocada pra obra Se entrar no caminhão da L Ele pode se matar Ele tá alucinado Enfimado 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 Paranoia Não é descuqueza É verdadeira história O mundo que matou Você é que molheu Cuidado óbvio Olho Pode ser o filho seu Lama no peço Era só história Vai a fudido É fulgado na boca 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 A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA A CIDADE NO BRASIL 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 Esse som aí, em meio ao caos dessa nação, da corrupção A gente tem que prestar atenção Porque não adianta a gente culpar governo Porque vai entrar e sair governo e vai continuar a mesma merda se a gente não mudar Porque a corrupção está dentro de todo cidadão brasileiro Então vamos mudar essa verdade aí O nome desse som é Inegutáveis Século XXI E o povo não evoluiu Preconceito e desigualdade Tomam conta do Brasil Não nos respeitamos E acumulamos ego Trançando por alguns trocados E os padrões acham isso certo Moridade acontece Pois nós temos a próxima Sem roupa mais aqui É que governa essa força Inegutáveis 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 Precisa ser incapazes, inocentes, iguais crianças Vocês não são retardados, como alguém dessa lanvança O sistema já implantou, o cidadão brasileiro O povo é enganado, e a desordem vem diverso Unidade acontece, pois o certo é estar errado Somos não vão se ocupar, porém lera geração, não há um plano E nem puto bem 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 Obrigado aí quem comprou Valeu Quem não comprou, obrigado também por ter colado aí Água, por favor Esse som aqui é pra... É burro É burro Esse som aqui ó, quem tem um sonho, não desiste É só crer, correr atrás e fazer acontecer Realidade nua e crua Realidade nua e crua Se o pesadelo começa quando você me vê Mas que tonelada que vai te surpreender Qualidade que você não vê na sua TV Onde eu só sei, sou dela, tem pau de correr Muitas pessoas vão julgar sem saber que você é Não abaixe sua cabeça pra não ser mais uma vez Você pode ser o que você quiser Quanto tempo ainda dói em fazer a polícia Realidade nua e crua, só se encontra na rua Aqui o bicho pega e te agarra a tua unha O diabo do espírito doi pra você não chegar Dá uma pincada na cara dele pra poder continuar O diabo do espírito doi pra você não chegar O diabo do espírito do padre A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou um drag, eu sou um drag Olha a miséria que você criou Olha as pessoas que peem o que está na mão E eu não sou um pesadelo do céu Eu sou a droga que você criou Olha a miséria que você criou Olha as pessoas que peem o que está na mão E eu não sou um pesadelo do céu Eu sou a droga que você criou Olha a miséria que você criou Olha as pessoas que peem o que está na mão E eu não sou um pesadelo do céu Eu sou a droga que você criou Olha a miséria que você criou Olha as pessoas que peem o que está na mão E eu não sou um pesadelo do céu Eu sou a droga que você criou Comporte, sem conduta, bate em mulher Filho da puta